O palco do homicídio registrado na tarde de sábado que passou na localidade de Córrego Alegre, em Soretama, foi a praça do bairro. Praticada por crianças todos os dias, ela também serve de descanso para adultos. Aliás, último descanso do caminhoneiro Carlos Roberto Santana da Silva, de 48 anos. A perícia confirmou que foram disparados contra ele seis tiros, quatro no abdômen, um no rosto e outro no braço. A polícia procura agora um carro preto de onde saiu o matador, até agora desconhecido. O delegado Fabrício Lucindo deu entrevista por telefone, confirmando que há informações importantes que já estão sendo investigadas. Os policiais do plantão fizeram os primeiros levantamentos do local. Esse senhor era um trabalhador, muito conhecido lá na região. Em investigação, a gente indica que pode ser um caso de vingança ou um envolvimento com tíbeis, alguma coisa nesse sentido. Esse carro preto está sendo investigado, além de outros detalhes, porque os policiais vão conduzir as testemunhas, vizinhos, parentes e amigos, hoje para a delegacia, para a gente formalizar os depoimentos e os testemunhas. Então, muita coisa vai ser apurada hoje e essa semana. O terceiro homicídio do ano de 2016, realmente, nós estamos começando mal, mas o emprego da Polícia Civil e a PM na prisão de elementos envolvidos em crimes de homicídio, tráfico do apresente e roubo, tem sido muito eficaz. Então, a gente espera que a gente dê respostas rápidas sobre esses casos. No ano passado, eu acho que, de minha lembrança, apenas dois casos ainda estão por apurar dos 16 homicídios que ocorreram em Soretama.